Olá, sou o Monteiro dos Besta, estou aqui para vos mostrar o meu loadout de RAL-73 e o equipamento em multicamo de troca. Bem, começando aqui pela minha reprodução principal, que hoje decidi não colocar as pinturas só porque fica mais bonito, passando aqui por trás, temos aqui uma réplica da Coronha CTR, tenho aqui à frente um T1 da AMO, um NPEC da FMA com lanterna e laser verde, não está para chamas comum, tenho aqui o Endstop da G&G e este, não me lembro da marca. Passando para os internos, tenho neste momento um motor JBU iTorque, tenho o Titan versão 2, que aconselho e muito, também tenho as gears Ultra Speed da G&G, as 12x1, tenho o Flat Top da Prometheus, o Hop-Up da Airsoft Pro vermelho e tenho a borracha roxa. Isto é tudo sobre a minha reprodução. Começando aqui pela parte de cima, pelo capacete, é um capacete do Emerson, uma réplica do Opscore, tenho aqui o mount, o Reno mount para a Night Vision, tenho aqui um patch, mais outro, tenho uma lanterna da Night Evolution, três cores, branca, vermelha e R, tenho os meus E7 do Zirmure em FG, tenho o meu MS2000 com o Power Bank para alimentar a câmera quando uso, tenho o meu L-Star com luz vermelha, branca e R também, e aqui a minha ID da equipa. Como capa de capacete, tenho o Multicam Tropic da Ops, com um Multicam verdadeiro, também muito, muito bom. Mas sobre o capacete, é tudo. Bom, para o colete, para o Multicam Tropic eu optei pela plataforma da Ops, o Easy Plate Carrier, é bastante confortável, é bastante leve, apesar de não ter nenhum os pads por dentro, ele consegue ser muito confortável, mal o sinto, impecável. Passando aqui para o que eu trago no colete, tenho aqui o meu TUC, a base de TUC, que eu utilizo para a reprodução principal, tenho aqui também um Light Stick IR, o meu PTT do Zirmure. Aqui à frente, eu em vez de optar por bolsas, optei por comprar o Easy Rig também da Ops, que eu consigo adaptar, como podem ver, tenho aqui os fechos de lado, para adaptar o colete, e se eu quisesse só utilizar o XS Rig, é uma plataforma que eu tenho à parte, e assim consegui fazer um dois em um. Este Easy Rig, o que é que ele traz? Traz quatro bolsas para mags, ao qual eu introduzi também os inserts em Kydex, e mais duas bolsas aqui à frente, que eu coloquei as minhas Multitool, e aqui o meu rádio. Aqui de lado, tenho aqui a minha bolsa de médico, com a tesoura, e o meu kit lá dentro. Deste lado, tenho uma bolsa multifunções, tem lá várias coisas, desde braçadeiras ou coisas do género. Aqui atrás, tenho uma bolsa de hidratação da Templar, que é a média, que tem, como podem ver, tem várias fechas, vários compartimentos, consigo também colocar, tenho a minha bolsa de hidratação da Source de um litro, e consigo colocar lá mais coisas, como alimentação, todas as outras necessidades que eu possa ter. E o meu colete é este. Para cinto em Multicam Tropic, optei pelo cinto da Ops, Cobra Belt, com D-Ring. Para Fast Mags Pistola, os da Templar, são muito bons, também têm saco rápido, são single, não são duplos. O Dump Out também é da Templar, também tem aqui um saco e uma batida rápida, e se soltando, ele cai logo, o que é muito, muito bom. Para Colder, como não há muitas soluções em Tropic, tive que optar pelo OD da Warrior, é um Colder Universal, que dá para um monte de modelos de pistola, já fizemos uma review disso, entretanto, se não viram, podem ir ver. Tem também um saco muito, muito rápido. E sobre o cinto, é tudo. Por dentro, tem um Miner Belt, que também já vem incorporado, não tem que comprar à parte. É uma boa solução de cinto, e sobre o cinto é tudo. Bem, em relação ao fardamento, nós temos optado por esta marca pela Clog Gear, estamos muito contentes, é material profissional, há pouco a dizer sobre isto. Qualquer das formas, podem ver outras reviews que já fizemos acerca da Clog Gear destes modelos. A cor é o RAL 73, é uma cor muito boa, muito versátil, dá para N coisas, N misturas, tem uma boa camuflagem para N cenários, contrasta muito bem com muita coisa. Em relação à Combat Shirt, é Operator, é muito boa, tem N coisas, podem ver também a nossa review acerca da marca. Nas luvas, estas optei também por pretas, que optei por utilizar o equipamento, algum equipamento em preto. Estas são as Mechanixas original, bem, são impecáveis, não têm proteções, têm esse contra, mas são muito mais sensíveis, são fininhas, são bastante resistentes. Também estou bastante contente por ter trocado e optado por este modelo. As calças, também mantemos as calças da Clog Gear, neste caso o RAL 73. Estas são as MK4 Trash Rider, com as nossas famosas joalheiras Robocop, que nos ajudam a proteger, e muito, neste caso, os nossos joelhos de quedas, ou quando andamos no chão. E, tal como na Combat Shirt, já fizemos review da marca, todos os detalhes destas calças, vocês podem ir ver a outra review. Bem, botas, estou a usar umas Assol, umas Fugitive GTX, são umas ótimas botas, são Gore-Tex, são confortáveis, protegem, têm uma bicara rígida, têm um cano QB para podermos andar em algum sítio e não desmolharmos. São super confortáveis e, como diriam, o elemento da minha equipa é o que eles usam. Bom, ficou aqui então mais uma review de um dos fardamentos que nós temos na equipa. Esperamos que tenham gostado, até à próxima. Obrigado.